Pois é, é o primeiro aumento da taxa básica de juros da economia, seria que em quase quatro anos, quatro ou cinco anos, que não se tinha um aumento, um decréscimo, um nível mais baixo da história aqui para 2%, e a expectativa do mercado era de que houvesse um aumento na reunião de hoje do Copom, entre 0,5 até 0,75. Acabou vindo um aumento aqui no ponto mais alto das expectativas do mercado. Foi uma decisão unânima dos membros do Copom, Comitê de Política Monetária do Banco Central, mas não significa que foi uma decisão fácil. O Banco Central tinha uma decisão difícil pela frente, que é contrabalançar os benefícios e riscos de qualquer uma das decisões. Aumentar muito a taxa de juros, taxa básica da economia nesse momento, em que a economia está cambaleante em função dos efeitos da Covid, e assim fica uma trava maior ainda na própria recuperação econômica, ou seja, o pessoal acaba investindo menos, porque aumenta o juro básico da economia, e isso tem efeito multiplicador nos juros dos empréstimos em geral. Por outro lado, tinha o desafio de combater a inflação, que é o que está pegando mais diretamente aqui, inclusive no bolso do consumidor, inflação subindo, inclusive inflação dos alimentos, e o dólar é um fator de estímulo à inflação, é um dos fatores que determina essa alta da inflação, que encarece os produtos que são importados, e também os produtos que são exportados com referência no mercado internacional. Os produtos dolarizados e os produtos do agronegócio, os alimentos, estão nesse rol aqui de produtos influenciados pelo câmbio. Então, precisava dar uma travada no câmbio também. Uma forma de dar uma travada no câmbio é aumentar a taxa de juros. Isso significa um atrativo para o investidor estrangeiro voltar a investir aqui no Brasil, traz mais dólares aqui para dentro, consequentemente, a consequência é uma baixa, uma redução da taxa do câmbio, do dólar em relação ao real. Então, esse é o efeito esperado. O dólar, inclusive, já deu uma recuada boa hoje, caiu 0,6% depois da decisão do Banco Central americano de também lá não mexer nas taxas de juros, o que ficou na expectativa do mercado. E aqui a expectativa é que realmente amanhã o dólar caia, pelo menos no início dos negócios dessa quinta-feira, em consequência dessa decisão, já que o objetivo da decisão era exatamente esse, ou seja, segurar a escalada do dólar. Caso contrário, nós vamos ver o dólar aqui a R$ 6,00 muito brevemente. Agora a tendência é de queda.